Já estava escrito na Borra do Café que um dia todas as novelas seriam apagadas da mente de todos os brasileiros. E esse projeto incrível da Rede Globo com o YouTube chamado Novelei há de recriar as maiores novelas, as mais icônicas de todos os tempos. E hoje é dia da minha favorita, Fih. Sobre as nossas cabeças o sol Sobre as nossas cabeças a luz E pra começar aqui, gente, ó, com o nível lá em cima, né? Temos uma convidada aqui especial que esteve presente nesse elenco que foi de milhões, né, vários globais aí também. Sim, a única, praticamente a única árabe, né, gente, que pode falar ali que pode ser a Jade de verdade que tomou o papel da Thalita, bem feito pra Thalita. Oi, Yasmin! E aí, gente? Tudo bem? Você colocou no meu lugar de fala aqui hoje. Hoje você tá. Vim trazer um pouco da mistura do Brasil com o Líbano. Olha! Essa é a mistura do Brasil com o Líbano. Você pode falar mal da Glória Pérez aqui, tá? Você tem esse espaço aberto. Ai, meu Deus do céu. Verdade, verdade. Mas vou querer usar? Não sei. Pra garantir uma vaga numa novela futuramente, né. Exatamente. Mas vem cá, Yasmin, você tava comentando aqui nos bastidores que seu pai é de origem árabe, né, então você tem essa coisa do árabe. Como que a novela O Clone impactou sua vida anos atrás, assim? Foi uma novidade? Cara, na época que passou pela primeira vez, porque já reprisou na Globo e tudo mais. Mas eu tinha uns seis anos e eu lembro, toda sexta-feira a gente reunia toda a família árabe. Então pensa naquelas, sei lá, 50 pessoas. Que legal! Todos os meus tios, meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo sentado assim assistindo o episódio de sexta-feira à noite, assim, assistindo O Clone. Impactou positivamente. Cara! Foi uma das novelas, assim, que parou a minha família. E vocês se enxergavam ali naquelas situações, retrataram muito bem, então. Com certeza. Assim, tinham algumas cenas… Tinha parente clonado? É, tinha, com certeza. É verdade. Mas nome clonado tem, tá? Tem? Nome clonado, porque é nome muito igual, tem muitos nomes iguais. Então eu tenho uma prima também que chama Yasmin e assine exatamente o mesmo nome que eu. Então dá pra confundir. Mas é um clone? Será? Arrancaram uma pinta das suas costas? Será que eu sou eu ou eu sou ela? Olha! Eles aqui são Glória Pérez, ó, você tá com o enredo pronto aqui, né? O bom, Yasmin, quando você não quiser aceitar o job, você manda ela. Exatamente. Falando sério, agora como que foi? Porque bem legal, né, amiga? Muito legal. Então, quando eles estavam me passando um pouco do projeto começou meio que falando, assim, que ia ter uma inteligência artificial e tudo mais. E eu já achei que… Você não entendeu nada, né? É, eu não tinha entendido muito bem. Eu achei que por eu fazer vozes, por eu imitar, tanto que eu imito a voz do Google lá na série e tudo mais, eu achei que eu fosse fazer a voz da inteligência artificial. Porque, sei lá, achei que ia ser esse tipo de convite, né? Só que aí, quando chegou no final, ele falou assim… O diretor falou, você topa ser a nossa Jade? Eu quase caí pra trás, eu tava assim, na reunião… O seu véu caiu, né, amiga? O véu caiu. O véu caiu. Minha avó tinha visto pra mim na borra do café que isso ia acontecer. Inclusive, isso puxa um bom gancho. Acontece mesmo de ver o futuro na borra do café? Não, pelo menos na minha família, não. Mas realmente… Não tem umas horais de lá, então. Normalmente, tem a borra do café, porque o jeito de fazer o café árabe é diferente. Você coloca direto no fogão, assim, a água e o pó e vai mexendo, mexendo com a colher. Não tem nada de filtrar e tudo mais. Não tem… Não tem filtro. Economiza, então. É mais prático. É mais prático. E você vai mexendo. Quando subir e ferver, aí você desliga os árabes… E ajuda as cartomantes árabes, porque a borra já tá aí. Cartomantes é carta, Eduardo. Ah, mas cartomantes… Como chama? As videntes. As videntes árabes, né? As videntes árabes. Eu lembro que a gente também, na minha família, usava aquela joia da Jade, sabe? Que era um anel pulseira. Menina, na 25 de março de São Paulo… Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Na 25 de março, gente, São Paulo vendia muito, muito anelzinho da Jade. O hit, o hit é do pezinho também, tinha do pezinho, não tinha? Tinha do pezinho, anelzinho. Tinha espada também, todo mundo comprava tudo. Os bordões, o pessoal falava na rua também, né? Inxalá. Inxalá. Foi um absurdo, né? Um absurdo, gente. Não é brinquedo, não. Um absurdo, gente, que demorou quase um ano essa novela, né? Gente, a Globo, né, não tinha limites nessa época. Tava hitando, então vamos estender aí um ano de O Clone. E vocês que engolam… E a gente engolir ainda com farinha. Com borra de café, no caso. E pra terminar como? A nuvem de areia engolindo o clone, eu acho esse final um absurdo. E se não tiver, assim, refeito esse final… Não faz sentido o clone ser engolido por uma tempestade de areia. O que você acha, Yasmin? Acho que não faz sentido um clone, né? É, não faz sentido. Não faz sentido. E falando em elenco, Yasmin, como que foi contrastar com Cauã Reimo de Supla, de Doutor Albiere, um grande surto… Jojo Toddynho, de Dona Júlia. Jojo… Eu ficaria mais nervoso com a Jojo Toddynho, tá, gente? Eu também. Então, perguntaram assim… Você imaginava que você fosse trabalhar com o Supla, com Cauã Reimo, de Whindersson Nunes, Jojo Toddynho? Falei, cara, nunca… Essa mistura exata na minha vida, nunca. Só no Multiverso da Loucura, assim, muito aleatório. Eu amei o elenco, cara. A escolha foi perfeita. O clima nos bastidores da gravação tava muito legal. Vamos pra comparação agora? Vamos pra comparação dos looks agora, amiga. Quero que você seja sincera. Se ficou feio, pode falar. Se não ficou igual, pode falar também. Estilo Divas Depressão é pra ver. Mais ou menos… Mas é que a gente tá… É pra internet, então não vão ver muito, né? Não, a Glória Pérez não vai ver. Ficou muito legal. Babu de Zoraide arrasou. Na verdade, em todos os episódios de Vê Aqui, né que é o nosso programa de terça-feira depois, o Novelei a gente não consegue falar mal dos looks, porque eles são muito bons. Perfeito. Ai, eu amava a Zoraide, gente. Eu amo a Zoraide. Por mim, poderia ter tido um spin-off até. Sim, da Zoraide. Só histórias de Zoraide. Ela jovem, sabe? Dramática. Sempre vem com uma tragédia na borra do cassete. Sempre vem com uma tragédia. Ela era um alívio cômico ao mesmo tempo da novela, né. Tinha uma coisa engraçada. Ela parece árabe. Ela parece alguém que eu falaria, ela é da minha família. Ela é minha tia. É, acho que ela é. Talvez ela seja. Talvez ela seja, vamos conversar. Olha o Evandro. Ai, eu gostei do Evandro de Stênio Garcia. Gostei também, o Evandro arrasou. Ficou bom. O Evandro também tem cara de árabe, não tem amiga? Você não acha? Ou não? Não muito. Ai, toda errada eu aqui. Eu tô só adorando o elenco, gente. E eu tenho um tio Ali, realmente. Tenho vários tio Ali. Olha, o Gusta foi ofuscado nesse episódio, né. Eu não entendi que o Gusta era o Said e o Zayn ao mesmo tempo. Então, menina… Eu não peguei. Cachê baixo. Aí paga poucas pessoas. É que eu não entendi que horas que ele era o Said e que horas que ele era o Zayn. Falei, Zayn do Under Action? Quem é Zayn, cara? Não lembrava do… Mas colocou um camanhaco cheio assim, já funciona. O Luciano Zafira, a gente esquece os personagens, porque sempre parece o mesmo. É verdade. Faz a mesma coisa. Não, mas ele arrasou, ele arrasou. E ele é pai da Sasha, então a gente perdoa. Ele é o pai da Sasha, é importante. É, realmente. Ah, é uma das melhores, gente. Chegou sendo grossa com todo mundo. Não é brinquedo, não. É, já chegou já cantando assim, entendeu? Ah, maravilhosa. Cara, ela chegou botando a banca. E eu gosto que a Jojo, ela é o que ela é na gravação, sabe? Tipo, ela não tá fazendo um personagem, ela é aquilo, gente, que vocês viram. Exato. Acho que ela nem teve o roteiro. Só falaram, chega lá e faz isso aqui, ó. Chega lá e xinga. E ela chegou xingando. Ela tem o feeling, né? É verdade, ela tem. E ela arrasou, foi de primeira, sabe? Perfeita. Rainha. Ainda cantou. Aqui, a nossa dona Júria, Jojo Tadinho! Êêêêê! Não é brinquedo, não, hein? A Lívia só se lasca, né, gente? Ai, mas eu achei emocionante esse ponto de virada… Quem tá acompanhando o novelê aí, viu que o personagem está crescendo na trama. É, né? Então eu gostei… O personagem da Lívia, né, que você diz. Isso, isso, isso. Coitada da Lívia. Ela tá sendo deixada de lado, mas eu acho que ela apareceu muito nesse de Maísa. Eu nem lembrava que a Maísa ficava com o Tony Ramos no fim. Do nada! Do nada! A Tony Ramos na praia, vendendo um picolé… Eu não esperava também, não. Eu não esperava que o Félix ia ser a Radija. O Félix aqui no Novelay… E ele se transformou. Ele tá fazendo cada personagem… Amiga, o Félix tá sendo incrível, incrível. Todo personagem que ele bota pra fazer, ele arrasa. Radija é muito boa. Nossa, ele botava a roupa da Radija. Ele ficava, Inchalá, e ficava dançando, cara. Encarnava, né? E quando entrou a cobra… Essa frase é meio perigosa. Ele foi o primeiro a pegar, né? É, foi. Porque eu e a Thalita fizemos… Não, não, não. Porque na original, quem dança com a cobra é a Jade. E a Thalita… E olha que tinha duas Jade e nenhum encarou a cobra. E a gente não se prestou pra encarar a cobra. Eu venho aí, ó, supla… Eu amei esse surto. Porque o Dr. Albieri, ele é meio surtado. Ele é louquíssimo, louquíssimo. Ele é meio surtado. Então tinha que ser alguém à altura de surto dele, assim, sabe? Não, e supla… Mandou muito bem. Because it's my creation! Bom, mas no momento eu vou fazer uma pipoca. I love popcorn Albieri, de Dr. Albieri. Sugar. Né, ele ficava assim, tranquilo, papito, umas coisas assim… Bilíngue ainda, porque o clone foi aí pra trocentos países. Então se fosse inglês, já levaria pra muitos lugares. Meninas, vocês ficaram iguais à roupa da Jade aí, ó. Ficam mesmo. No velei tinha um cachê aí nesse episódio, hein. E essa roupa era maravilhosa, né. Belíssima. E a gente usou peruca. Mas o seu cabelo daria pra fazer, Jade? Daria, só se colocasse um apliquezinho. Um apliquezinho, um pouco, é. Pra ficar maior, né. Mas ficou belíssima. O detalhe também… E eu gostei que o clone foi tão sucesso que colocaram a doa Jade clonada também. É, parecido. É uma pira que agora a Pérez vocês poderiam até ter investido nisso, né. Olha, o Kaô, o Rei Mojo e o Whindersson iguais. Olha onde chega a loucura. Não, amiga, isso aqui é o… Tem coisa pior, nossa. A gente já viu cada coisa aqui. É mesmo? Nossa! E o Kaô, o Rei Mojo, ele tá com um cabelo que parece uma peruca do Silvio Santos. Eita, que quebrou o vidro, gente! Noaah! Acabou já! É um grande elenco, né, gente. Lembrando que esse episódio tá no YouTube da TV Globo. Saiu ontem, vocês podem ir lá conferir. Tá incrível o clone, gente. Meus primos, Mohamed Indy também, e a Maggie Hallat também participaram. Também participaram! Mais dois árabes aí. Blogueiras, sua make, gente. Tinha um pastelzinho ali da dona Júlia que o Mohamed fez também. Que é de camarão com queijo. Um clássico. Ai, que delícia, né? Mas ainda não acabou o programa, tá? Infelizmente, Yasmin, a gente vai te prender um pouco mais aqui. Ótimo! Acho ótimo, cara. Por favor. Entra a cobra. Você é a noveleira, Yasmin? Porque a gente vai fazer um teste aqui com você. Que se você não for, você vai passar vergonha. Tá bom, eu já fui muito mais. Quando eu era adolescente, meu… Viciada ali. Eu e minha família, a gente assistia todo. Gente, ó, vamos falar vários itens desse bingo aqui. Você diz se você já fez ou não fez. E pode contar a situação. E a gente vai pontuar o quão noveleira você é. Uma ótima ideia. E vou ganhar prêmio? Cinco mil reais, hein? É mesmo? É… O prêmio é um voucher pra almoçar no refeitório da Globo com vários artistas que estão fazendo a nova novela da Sete. Ai, eu quero agora. Vamos lá. Mas a anterior, que não deu muito certo. Yasmin, você já acreditou em fanfic de revista de fofoca? Aquelas revistas que falam, ai, porque no fim a Jade vai morrer atropelada. E não morre, e se acreditou. Quem nunca, né? Tipo, quem matou o Lineu e tava na revista fanfic? E não era. Todos os nomes e por quê, e não. Não era. Todos nós já caímos na fanfic da revista. Quem matou mesmo o Lineu? Ai, nem sei. A Laura! A Laura! Olha! Que era que tinha matado todo mundo. Mas que ódio que eu fiquei! Óbvio tava. A Laura matou a novela inteira. Ai, vou expressar minha revolta agora, gente. A Laura matou a novela inteira, aí no fim, nossa, era a Laura. Mas o autor nos enganou. Exatamente. Porque era muito óbvio. Porque as revistas fizeram fanfic de todas as teorias possíveis e no final era mais óbvio. Ai, gente, vou te falar. Pois é, quem nunca. Furou com os amigos pra ver novela? Hum, eu acho que eu já cheguei a furar, né. Já cheguei a furar, assim. Falar assim… Ah, nove horas da noite, não posso, hein. Tenho que dar banho no meu peixe. Não necessariamente você ia assistir a novela. Mas você queria evitar a pessoa, né. Esse próximo aqui, a Yasmin, também não vai ser ridícula de fazer isso. Aí ela fala, vou, né. Você tá falando que quem faz isso é ridículo, Eduardo? Não, porque eu faço. Porque você faz isso com sua mãe. Eu faço isso com a minha mãe. É mesmo? Você comenta o capítulo inteiro no grupo do Zap? Não. Amiga, eu passo a noite inteira comentando Pantanal com a minha mãe. Xingando. Vocês estão pantaneiros, hein. Nossa, menina, eu vi a muda aqui, eu fiquei desesperada. A muda tava lá fazendo testes de Covid comigo, menina. E ela entrou muda e saiu calada. Nossa… Pra ser nossa! Você já ficou revoltada com algum personagem? Aquele chato, aquela mocinha insuportável chata que dá vontade de dar um pesco-tapa. Nossa, a Nazaré dava uma irritada, né. Ai, você não gostava da Nazaré? Você torcia pra Nazaré. Você apaixonou por um personagem? Sim. Cowan Raymond, né, na gravação. Não, mas… Você já… Cara, ela falar que você apaixonou. Meu primeiro crush da TV foi o Mau Mau, que era o Cowan Raymond de Malhação. Ai, gostoso. Não era o Mau Mau? E a boca parecia que era cinco vezes maior, gente. Nossa senhora, hein. Um hambúrguer. Jesus amado. Você já torceu para algum vilão? Para a própria Laura. E para a Bárbara de Da Cor do Pecado. Eu amava a Bárbara. Nossa, eu amo a Gilvão Antonelli, cara. Você imaginou como protagonista de novela? Não imaginei não, eu fui. Acabei de ser, não novelei, tá? Aí arrasou, gente. Arrasou. Yasmin, você repete os bordões da novela até não poder mais? Inxalá. Inxalá. Não é brinquedo, não. Na época do clone, ninguém aguentava mais, né? Inxalá! Você já sentiu saudade de uma novela que já acabou? Da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado. Da Cor do Pecado. Você já comprou CD de trilha sonora de novela? Malhação 2002. Todo mundo que senta aqui nessa poltrona fala que já comprou o CD da Malhação. Porque era icônico, internacional e nacional. Exato. Mas o clone, a gente assistiu no novelei e deu pra lembrar que teve vários hits, né? Eu comprei o clone internacional. Nossa, amava, amava. Acho que minha família tinha também. Habibi! 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 Você já se fantasiou de algum personagem em festa? Close errado, porque roupa de árabe não é fantasia. Obrigada pela militância. No meu nome, eu gostei. Foi um aliado agora, hein? Aqui, ó… Ela pode, gente. Ela pode. Eu posso, dá licença. Mas você já se fantasiou de já? Já, de árabe. Você já comemorou quando reprisou no Vale a Pena Ver de Novo? O Multishow pensa que de tarde a gente não trabalha. Que a gente fica vendo o Vale a Pena Ver de Novo a tarde inteira. E pior que a gente fica. A gente deixa tocar e vai trabalhar. É, então… Acho que eu não conseguia pegar o Vale a Pena Ver de Novo. Ocupada, né? De frente da gente. Assistiu da primeira até a última semana alguma novela? A Avenida Brasil. Essa todos nós, né, gente? Desconvenhamos pra todos nós. Parecia Copa, final de Copa, cara. Não, foi fenomenal. Não tinha jeito. Foi fenomenal. Encheu o estádio aí no outro país. A gente não sabia se a gente torcia pra Nina, pra Carminha, né? Pras duas. Pras duas, gente. É, pras duas, gente. Pra mãe Lucinda. O nosso Thanos, né? O nosso Thanos e o restante lá, que morreram tudo. E tinha o Murilo Benício também. E tinha o Kyle Raymond também. É, eles moem o meu rico. Tava uma delícia. E a Adriana Esteves, nossa, ela é maravilhosa. Pra mim, a Carminha e a Nazaré, ó… Imbatíveis, imbatíveis. Eu achei que tem um filme que nem que tem da Disney, só de vilãs. Eu também acho, as vilãs da Globo. Quem sabe um dia esse sonho virar, né? As vilãs e as filhas dos vilãs. Eu acho que elas topariam. Dos filhos dos nossos filhos verão. Essa é de Pantanal, tá, amiga? Referência de velhas. Entendi. Eles são muito pantaneiros, cara. A pontuação da Yasmin aqui, do bingo. Olha, 13 pontos! Rosaneira, 5 estrelas! O que você vai fazer com esse título? Eu vou pegar ali o meu caixão de 5 mil que ele prometeu ali agora. Pode falar com o diretor, que ele tá lá esperando. Assinando o cheque, assina o cheque aí. Yasmin, muitíssimo obrigado. Obrigada a vocês, gente. Por ter vindo aqui no Divê e passar essa vergonha. Adoramos também, amiga. Incrível. Foi muito divertido. Foi muito legal. Não, não passei vergonha nenhuma. Adorei estar aqui. Deixa suas redes aí, Yasmin. Arroba Yasmin, tem também o Vênus Podcast em todas as plataformas. Me sigam no Instagram, no Twitter, no TikTok, em tudo, tá? E assistam o Novelay. Eu falei isso, fala sozinhos. A gente só perguntou pra você. É mesmo? A única que a gente gostou foi você. É porque eu só tenho 2 mil seguidores, segue a gente lá. Gente, lembrando que o Divê acontece aqui no canal Humor Mood Show toda terça-feira, que é um dia depois que acontece um episódio inédito de Novelay. Que foi ontem, segunda-feira, no canal do YouTube da TV Globo. São dois canais pra vocês se inscreverem, curtir, dar like, ativar o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Exatamente. Comenta bastante o que você gostou mais desse último episódio. E o que vem pela frente, gente, é só coisa boa. É só ler a borra do café aí que você vai descobrir, tá bom? Até a semana que vem, gente!